Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, nessa manhã teremos o Seminário Internacional Pandemia ou Sindemia, uma abordagem crítica para a saúde planetária. Informamos que essa transmissão está sendo realizada pela Vídeo Saúde Distribuidora da Fiocruz e contará com intérpretes de Libras e também com intérpretes para o idioma inglês, também no canal. No encontro de hoje, contaremos com reflexões e diálogos sobre o ponto de vista da saúde global no contexto das pandemias e sindemias prementes, uma vez que não podemos mais pensar o convívio da humanidade a não ser pelo conceito da saúde única. No mundo plano de velocidade e informacional, o avanço da ciência e da tecnologia se dá, se não pela partilha de dados e informações abertas nas diversas áreas e redes do conhecimento. Exemplo disso são as parcerias Além Mar, da Fiocruz, com a Universidade Nova de Lisboa, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pela Universidade de Aveiro e pela Universidade de Coimbra, exemplos de sucesso. A saúde planetária depende de ações conjuntas e sinérgicas envolvendo pesquisa, desenvolvimento, inovação, produção, acesso e atenção de todo o conexo econômico da saúde. Nesta manhã, abriremos com uma cerimônia cuja mesa será composta por Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, João Veloso, vice-reitor da Universidade de Aveiro, João Arriscado, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Paulo Buzzi, do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, Cristiane Vieira Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, e João Marco de Deus Consul, geral adjunto de Portugal, no Rio de Janeiro. Com a palavra, Filomeno Fortes. O microfone está fechado. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, eu não sou o Filomeno Fortes, eu se chamo Henrique Silveira, e em nome do professor Filomeno Fortes, diretor do Instituto, ele está a ter alguma dificuldade em ligar-se, porque ele está no momento em Angola, e pediu-me para vos dar as boas-vindas, e demonstrar o interesse da Instituição Ministro de Educação e Comunicação e Comunicação e Comunicação na iniciativa, e agradecer a todos os participantes e exercer um excelente trabalho entre hoje e amanhã. Muito obrigado, em nome do Filomeno Fortes, e boa tarde a todos. Obrigada, professor Henrique. A palavra, então, João Veloso, vice-reitor da Universidade de Aveiro. Professor João, o microfone também, precisa abrir o microfone. Ok, estão-me a ouvir agora? Sim. Sim? Ok. Bom dia a todos, quero cumprimentar os participantes e os colegas da abertura do evento. Nesta fase, penso que todos estamos cansados e um pouco frustrados com as voltas que a atual pandemia tem dado, as diferentes estratégias têm sido aplicadas. Com certeza todos já pensaram, após a primeira vaga, a segunda, a terceira e por aí fora, que estaria tudo resolvido. E estamos na situação em que estamos. Nós sabemos que a ciência tem um papel não só fundamental, mas também um papel decisivo no desenlaço da pandemia, sendo mais do que nunca necessário considerar abordagens multi e interdisciplinados para resolver os problemas de diferentes dimensões criados pela própria pandemia. Temos também a consciência de que este não é um problema local, mas sim um problema global, onde as respostas locais são diferentes e muito dependentes dos contextos, quer econômicos, sociais, culturais, climáticos e geográficos, cada uma dessas mesmas regiões. Se não tivéssemos essa consciência, agora a nova ameaça desta nova variante ao micrón, com certeza nos faria pensar que o problema poderá ser esse. O mundo não responde todo ao mesmo ritmo, não tem contextos equilibrados, pelo contrário, isso potencia o aparecimento de novas variantes, atrasando e complicando toda a estratégia de combate. Neste contexto é necessário discutir, ter respostas também concretas e agir. O presente seminário reveste-se de uma especial importância, como uma contribuição para este esforço, onde a pandemia e a sindemia são o ponto central da discussão que iremos ter aqui hoje e amanhã. A Universidade de Aveiro junta-se naturalmente a esta importante iniciativa, tal como tem vindo a acontecer em outras organizadas para Fio Cruz, Instituto Osvaldo Cruz e Parmanguinhos. Também gostaria de referir a aproximação Brasil-Portugal, no caso Universidade de Aveiro e Fio Cruz, e claro, não fechado a estas instituições, através da constituição de uma plataforma conjunta com o Instituto Osvaldo Cruz e a Parmanguinhos, a plataforma PICTIZ, que também aborda muitos dos aspectos a serem aqui discutidos. A PICTIZ é agora uma realidade que irá aproximar ainda mais as instituições e os dois países e criar também novas oportunidades a partir do know-how acumulado e das diferentes experiências do consórcio. Resta-me desejar a todos um evento para o FICO, com discussões interessantes, que com certeza o serão, e com muitas oportunidades que poderão ser aqui criadas. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Obrigada, João. Com a palavra, João Arriscado Nunes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Boa tarde. Boa tarde aqui em Portugal. Bom dia no Brasil a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, e em nome dos Centros Estudos Sociais, manifestar a grande satisfação em poder estar aqui hoje neste encontro. Nós temos uma longa, já uma longa experiência de cooperação com a Fundação Osvaldo Cruz e também com as outras instituições envolvidas, de diferentes maneiras. Estivemos já também, já também tivemos várias formas de colaboração. Algumas em curso ainda, por exemplo, partilhamos com a Universidade de Aveiro um doutoramento sobre questões de desastres naturais e respostas sociais aos desastres. E com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical também tivemos já várias colaborações no domínio académico, de vários tipos de domínio académico, mas com a Fundação Osvaldo Cruz eu próprio tenho já uma relação bastante longa, que continua hoje. E, em particular, quando estamos hoje a lidar com este tema, que é absolutamente central, crucial hoje para o momento que atravessamos e para saber como vamos responder a ele, torna-se extremamente importante também lembrar aqui e trazer aqui a referência àquilo que têm sido também formas de colaboração recentes, que procuram, por exemplo, explorar um dos aspectos tratados nesta discussão sobre pandemia e sintonia, que é o da vulnerabilidade sindémica e do sofrimento sindémico e também de todas as experiências que vão sendo também criadas, todo o conhecimento também que vai sendo produzido através das respostas que em várias partes do mundo vão sendo dadas também, através do trabalho, através da colaboração, através de todas as sinergias que se criam entre comunidades e populações atingidas por estas sindomias que hoje adquirem uma dimensão particular devido à presença da Covid-19, mas que também permitem depois criar essas respostas contextualizadas a que se refere precisamente a esse termo de sindemia. E por isso eu queria apenas deixar aqui uma palavra de satisfação também por podermos estar hoje aqui nesta conversa, neste debate e neste encontro, que espero que seja um grande incentivo também para prosseguirmos as nossas colaborações. Portanto, bom dia e bom trabalho para todos e todas que vão participar neste evento. Obrigada, Julão. Com a palavra, Paulo Ruz, do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de me dirigir, nesse momento, a tantos colegas e tantas universidades tão importantes da Península, de Portugal, principalmente as três universidades que compõem hoje essa mesa, a Universidade de Nova de Lisboa, que eu tenho particular carinho por ser doutor honoris causa, com muita honra dessa universidade. Também a Universidade de Aveiro, que tem sido extremamente ativa na cooperação internacional com a Fiocruz e também com a Universidade de Coimbra, que, como arriscado nos falou, tem um grande projeto há muito tempo em desenvolvimento. Eu queria lembrar a todos, antes, perdão, cumprimentar minha vice-presidente, Cristiane Machado, que está aí representando a presidente Mísica Trindade, a Fundação Oswaldo Cruz, recordar que, na realidade, a nossa cooperação internacional da Fundação Oswaldo Cruz, com instituições portuguesas, remonta a 1900, quando Oswaldo Cruz e Ricardo Jorge, que criou o Instituto Nacional de Saúde Pública na Universidade do Porto, depois se transformam no Instituto Nacional do Ministério da Saúde de Portugal, iniciaram as conversações e as trocas que caracterizam durante todo o século XX e entram, século XXI, lá dentro, entre Fiocruz e instituições portuguesas, no calibre da relevância, da importância mundial que tem essas que hoje nós estamos aqui reunidos. Eu acho também que o dia de hoje é particularmente exemplar para dizer que, responder a pergunta pandemia ou sindemia, é evidente a resposta apenas se nós considerarmos o dia de hoje. Hoje, a Organização Mundial da Saúde está realizando a sessão extraordinária, a sessão especial da Assembleia Mundial da Saúde, que foi realizada em maio, e o tema é o tratado sobre pandemias. Quer dizer, o mundo inteiro discute se o Regulamento Sanitário Internacional hoje responde à sindemia, ou responde mesmo à pandemia, ou se nós temos que desenvolver um outro instrumento internacional. E os ministros da saúde de todo o mundo estão reunidos virtualmente desde mais cedo, e se reunirão pelo dia de amanhã e depois também, na Assembleia Mundial da Saúde, na sessão especial, para discutir do que se está chamando um tratado sobre pandemia. Mas tem uma pergunta embutida nessa pergunta, que é, é um tratado sobre pandemias ou deve ser um tratado sobre saúde global? Na medida em que as causas e consequências são externas à pandemia, o que caracteriza a sindemia, e são também externas ao setor saúde. Por outro lado, eu queria exemplificar hoje, foi convocado a uma reunião especial do grupo dos sete países mais ricos do mundo, o G7, que na decepcionante resposta na reunião da coronária desse mesmo G7, não tirou a mão do bolso, só usou a garganta para dizer que financiaria vacinas para o mundo inteiro e, particularmente, para os braços das populações africanas abandonadas até agora pelos países mais ricos do mundo no fornecimento da vacina. O resultado é que nós temos aí a Omicron. E a resposta dos mais ricos do mundo, em vez de ser aumentar o apoio, é fechar as fronteiras. Essa é, digamos assim, a decepcionante governança global do mundo e que temos também problemas sérios, a governança da saúde global. Mas a governança global está mostrando que não sabe, não é generosa, não é solidária no enfrentamento de um problema que não é sanitário, por isso é uma sindemia, é um problema social, econômico, ambiental, político, e eu quero agregar uma palavra crítica nessa sindemia, é um problema ético. O mundo está vivendo uma profunda crise multidimensional, a política sanitária, evidentemente, econômica, social, ambiental e ética. Não há dúvida alguma quando G20 e G7, os países mais ricos do mundo, se reuniram entre julho e setembro para fazer nada. Nada. O resultado é que, diante do surgimento esperado, não só da Omicron, que foi rapidamente detectada, aliás, pelos cientistas da África do Sul, dos Institutos Nacionais de Saúde de lá, e informada ao mundo, com muita generosidade, trazendo consequências não de apoio dos países desenvolvidos aos africanos para controlar a pandemia, e sim o fechamento de fronteiras. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa é a sindemia. E apenas para finalizar, eu acho que a coisa, portanto, não se reduz à questão da One Health, à questão da dita saúde planetária. Na realidade, a pandemia é um problema multidimensional e que terá que ser enfrentado muito mais do que apenas o tradicional conceito de saúde humana, animal e de ecossistemas. Terá que ser tratada a sindemia com essas seis dimensões que a crise da pandemia nos revelou de forma mais aguda. Eu só para encerrar, eu gostaria de anunciar que dentro de uma semana nós vamos lançar um livro do Cris, um livro da Fundação Oswaldo Cruz, chamado Diplomacia da Saúde, Respostas Globais à Sindemia, onde nós trabalhamos não só as questões relacionadas com sistemas de saúde, mas estudamos também o filantrocapitalismo, estudamos o tema dos direitos humanos e todos os demais temas que cercam essa sindemia e não pandemia. Então, eu queria compartilhar com vocês essa convicção de que a resposta ao nosso seminário é isso, a Covid-19 é de fato uma sindemia e não apenas uma epidemia ou uma pandemia. Eu também desejo um bom seminário a todos, eu não vou poder acompanhá-lo totalmente, terei outros colegas meus do Cris que vão acompanhar, porque eu estou acompanhando exatamente, representando a Fundação Oswaldo Cruz, a Assembleia Mundial da Saúde, a sessão extraordinária, que está em plena realização virtualmente, híbridamente, em Geneta. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, bom trabalho a todos. A gente que agradece, Paulo Guiz, com a palavra, a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristiane Vieira Machado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, boa tarde aos colegas que estão do outro lado do Atlântico. Gostaria de cumprimentar o doutor João Marco Gedeus Consul-Geral de Junto de Portugal, no Rio de Janeiro, agradecendo muito a sua presença, é uma honra para nós todos tê-lo aqui conosco, reforça o apoio que tem sido dado pelo Consulado, o fortalecimento das parcerias entre a Fiocruz e instituições acadêmicas de Portugal. Cumprimentar o professor Henrique Silveira, em nome dele também, mandar um abraço para o professor Filomeno Fortes, e para todos os colegas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, que é a nossa parceira, uma instituição parceira há muito tempo, com a qual temos vários tipos de cooperação. Cumprimentar o professor João Veloso, vice-reitor da Universidade de Javero, com quem também nós já temos vários grupos cooperando, várias iniciativas, e temos buscado fortalecer e expandir essas iniciativas. O professor João Arriscado, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, também já mencionou a nossa longa história de parcerias em pesquisa e educação, tivemos até doutorado em Cotutela um tempo atrás, vários docentes nossos são formados e passaram pela Universidade de Coimbra. O meu colega Paulo Busch, do Centro de Relações Internacionais de Saúde, que acabou adiantando uma série de dimensões super importantes, que tem relação com o posicionamento da Fiocruz nesse contexto difícil que nós estamos vivendo. E, por fim, meu colega Jorge Magalhães, de Farmanguinhos, que está em Portugal no momento. Queria também agradecer a Cristina Aguila, Beatriz, e a toda a equipe da Educação por organização desse seminário, que está com uma programação muito interessante, muito densa e relevante no momento atual. Queria transmitir um abraço da presidente Nisa Trindade Lima, que não esteve conosco, mas está ciente, está acompanhando a realização desse seminário, e endossa a nossa preocupação e o nosso entusiasmo em fortalecer as cooperações que nós temos com Portugal na área de pesquisa e na área de educação, de formação de quadros para os sistemas públicos de saúde e para a ciência nos dois países. Paulo e os outros colegas já adiantaram algumas questões que eu falaria, da gravidade do momento que nós estamos vivendo, a importância de abordarmos uma concepção ampla para o enfrentamento dessa crise multidimensional, que também é uma crise humanitária, pelos milhões de vidas perdidas, muitas delas que seriam, muitas mortes seriam evitáveis, e o sofrimento que essa crise tem gerado também, e também que, em parte, poderia ser evitado com outros tipos de políticas públicas e com mecanismos de cooperação e de solidariedade global entre países, e também mecanismos de coordenação de políticas públicas dentro dos países mais articulados, mais participativos, mais dialógicos e mais embasados em evidências científicas, enfim, no diálogo social. Não poderia deixar de falar, a noção de sindemia é importante, porque isso vai ser abordado nas diversas mesas, falando apenas de uma doença viral, mas de uma pandemia que interage, na verdade, com outras condições de saúde, sejam condições infecciosas, que não estão sob controle, doenças crônicas, cuja prevalência e complicações são mais elevadas do que se esperaria, principalmente nos países em desenvolvimento, e, finalmente, a questão das gravíssimas desigualdades estruturais observadas entre países e dentro dos países. Está circulando muito aqui no Brasil um texto muito curto, mas muito forte, do Miacouto e do Agualuza, abordando esse fenômeno que o Paulo mencionou, do fechamento de fronteiras, do fechamento seletivo de fronteiras, que não é a resposta, obviamente, a uma crise como essa, que ultrapassa as fronteiras dos países, que atinge todos nós, e chamando a atenção para a necessidade de fortalecer e retomar os mecanismos de solidariedade global, que têm sido esquecidos, relegados a segundo plano, como se expressa na crise das vacinas, ou na má distribuição, na distribuição assimétrica, dos vários insumos da saúde, dos vários produtos, mas agora de forma muito contundente no acesso às vacinas. Há pouco tempo, a nossa presidente Nízia Trindade Lima fez uma declaração também forte de que nós temos um mundo inteiro a vacinar. Enquanto não pensarmos dessa forma, essa crise não estará superada e estaremos reproduzindo e ampliando as desigualdades escandalosas que nós observamos no plano global. Eu acho que é muito importante também que a nossa cooperação com Portugal, além de avançar no campo científico, além de avançar no campo educacional, tem essa preocupação em promover e fomentar redes de colaboração, como já é a nossa tradição, de trabalhar nessa perspectiva por meio da comunidade dos países de língua portuguesa, por meio da parceria com os países da África e outros países de língua portuguesa, e reforçar esses laços de solidariedade que têm que se estender às outras nações. Desejo um excelente seminário, que seja uma oportunidade de aprofundar essas reflexões e essas relações já tão profícuas e ricas que temos entre nossas instituições. Um grande abraço a todos e todas e um bom seminário. Obrigada, Cristiane. Com a palavra, então, o cônsul-geral, adjunto de Portugal, no Rio de Janeiro, João Marco de Deus. Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. É um honro e um privilégio hoje ter de estar aqui na altura deste seminário. Fomos informados um pouco bem-sima, mas o mais importante é que fomos informados e que temos todo o gosto em estar aqui neste seminário que trata de um tema que não é de atualidade, mas é antes de toda a atualidade. E é um tema que está também no cerne das nossas preocupações, como cálculo em termos de burocracia acrescida que nos trouxeram estes últimos dois anos. Eu trago aqui os cumprimentos do Sr. Consul-geral, que está em Lisboa, também do Sr. Embaixador, que só não participa na abertura porque está no Nordeste, também na abertura hoje de uma cátedra do Instituto de Calonhos, portanto, no plano da cultura. E a mim cabe-me aqui enfrizar primeiro as excelências das relações que nós temos, quer na Embaixada, quer no Consulado-Geral, com esta extraordinária instituição, que é a Fio Cruz. Os contatos são permanentes. As visitas de alto nível que cá têm vindo, invariavelmente, vão visitar o Campos de Manguinhos. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o nosso Secretário de Juntos e da Saúde, que teve uma reunião muito confíncita com a Sra. Diretora da Fundação. Nós dizemos que no Jardão Diplomático costumamos dizer que os postos consulares, os postos diplomáticos e consulares servem para abrir portas, porque nós não dominamos o assunto. Eu hoje estou, obviamente, aqui como peixe fora de água, com tantos profissionais da matéria. Nós costumamos servir para abrir portas. Neste caso, quando nos deram conta do andamento da cooperação da Fio Cruz com diversas instituições portuguesas, as portas e as janelas já estavam abertas. Portanto, não podemos, senão, ficar apenas e tão só felizes com o estado de desenvolvimento dessa cooperação, que, aliás, como sabemos, é pioneira naquilo que é a estratégia de internacionalização da própria Fio Cruz. Enfim, nós desejamos que este seminário seja muito proveitoso, proveitoso, desculpem, é um assunto que continuaremos a acompanhar, continuaremos aqui ao dispor quer da Fio Cruz, quer das instituições brasileiras, também naquilo que nos for possível ajudar em termos logísticos. E penso, por exemplo, nas nossas malas diplomáticas, que podem perfeitamente ser utilizadas para envio de documentação. E, enfim, dito isto, que o dia seja muito proveitoso, os dois dias do seminário, e um gosto de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, João Marco, muito obrigada pela presença, é uma honra, sem dúvida alguma, ter entre nós nesta manhã. e, nesse momento, a mesa será desfeita e passaremos a sessão cujo título Uma Interação Epidêmica Sinérgica nos Níveis Individual, Social, Econômico e Ambiental, Criando uma Sindemia, trará a seguinte questão, o conhecimento tradicional, por si só, fornece uma resposta aos desafios globais da saúde. Na moderação, contaremos com Jorge Magalhães, do Instituto de Tecnologia em Fármacos, de Farmanguinhos Fio Cruz, que é também pesquisador convidado da Saúde Global e Medicina Tropical, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, cuja ênfase de suas pesquisas permeiam a identificação, extração e análise da informação essencial dentro do Big Data, em saúde, no que tange a gestão e inovação tecnológica. Jorge também atuará, além da mediação, nessa plenária e também na apresentação dos convidados. com a palavra, Jorge Magalhães. Olá, boa tarde a todos, bom dia a todos. Agradeço a presença, o convite a todos, mais uma vez, saudando a nossa presidente, Nísia, da Fundação Oswaldo Cruz, na pessoa da vice-presidência da Educação, Informação e Comunicação, Cristiane Machado, e na CGED também, por todo apoio neste Seminário Internacional. E também reforço os agradecimentos da hora de inicialmente aos colegas das instituições da Fiocruz, bem como o professor Dr. Paulo Luz, pessoa fundamental nesse ano das relações internacionais, muito obrigado também por todo apoio e conjuntura com as instituições além do mar. Da mesma forma, aqui, na Universidade de Aveiro, na pessoa do professor, o vice-reitor João Veloso, na Universidade de Coimbra, o professor João Arriscado, e no HMT, o professor Filomeno Fortes, e o professor Henrique, aqui, o representante, de todos os expertos presentes também. Da mesma forma, o vice-consul João de Deus, pelo apoio constante que tem nos dados, é muito importante. Então, com essas palavras, saúde a todos os desenvolvidos, e mais uma vez, entrarmos nessa primeira mesa, onde estaremos aprofundando um pouco a questão epidemia ou pandemia ou cinderia, uma questão crítica a ser abordada e respondida no presente momento que vivemos, tão delicado. Então, nesse sentido, nós vamos abrir oficialmente a primeira mesa, rapidamente apresentar-vos os dois palestrantes deste dia. Vou compartilhar com vocês rapidamente cada um deles. só um segundo. Um segundo. que a tela estará a ser partilhada. Jorge, nós não conseguimos ouvir o início, você pode recomeçar a sua fala? Agora há pouco, nos últimos dois minutos. Ok, Rita. A parte dos agradecimentos não foi? Sim. Ok. Estou a partilhar a tela também, só um segundo. Um segundo. o som está desativado. A tela foi compartilhada, mas, por favor, por gentileza, habilite o som. continua sem som. Ok, e agora está? Agora sim, o som... Ah, ok, obrigado, Rita. Apenas o compartilhamento que desapareceu. Ok, perdão aí a falha. está compartilhada agora a tela? Sim, perfeito, Jorge. Ok, obrigado, Rita. Então, novamente, volto a agradecer na pessoa da Cristiane Vieira Machado, nossa vice-presidente de Educação e Formação e Comunicação da Fiocruz, a nossa presidente Luísia Trindade da Fiocruz, pelo constante apoio, bem como o professor Paulo Bus, do Centro de Relação Internacional da Fiocruz, mais uma vez também, pessoa fundamental que nos tem engalhado e proporcionado essa parceria além-mar, tão fundamental das instituições portuguesas, como ele bem colocou, de 1900, é interessante, aprendi mais um um pouco, e o quanto é fundamental esse relacionamento com as instituições para o avanço da saúde global. Também saúdo todas as unidades da Fiocruz após esse evento, comprado a ideia pela professora Cristina Guila, da VPEGG-CGED, e bem como as universidades de Portugal, Universidade de Aver, na pessoa do vice-reitor João Veloso, assim como na Universidade de Coimbra, professora Riscar, e a Universidade Nova Lisboa, do IHMT, professor Filomeno Fortes e Henrique Silveira por todo apoio. Muito obrigado a todos, reforçando os agradecimentos por esta oportunidade de refletirmos um pouco nesses dois dias de seminário. Obrigado a todos pelo suporte também nos bastidores. Nesse momento, abrindo a primeira mesa, onde vamos discutir a questão pandemia ou cendemia, uma abordagem crítica para a saúde planetária, nós temos a serem apresentados e discutidos conosco na primeira apresentação o professor André Farlo, da Universidade de Oxford, onde ele é líder para as iniciativas de saúde global de Oxford, em Berlim, é um professor sênior da Universidade Martin Oxford School e professor visitante nosso da Fundação Oswaldo Cruz, presidente também da iniciativa de parcerias na biodiversidade, medicina e saúde, bem como um professor do Centro de Medicina Tropical e Saúde Global. André, também presidente das iniciativas de mercado e fornecimento de dinâmicas de saúde e qualidade desse grupo de pesquisa para a pesquisa da colisão clínica em Covid-19. André estará apresentando para nós a abordagem de saúde planetária, uma sinemia, ecossistemas, negócios e saúde. Seguidamente, teremos o professor Paulo Ferrinho, da Nova de Lisboa, do Instituto de Gênero e Medicina Tropical, onde foi professor, onde é professor, catedrático e várias vezes também presidente, diretor do FCT, assim como diretor do Instituto de Gênero e Medicina Tropical, que atuou por dois mandatos e tem uma vasta experiência em medicina tropical, saúde global, uma forte diplomacia em saúde no nosso sistema global. Nesse sentido, nós estamos abrindo essa discussão neste momento, onde poderemos passar a palavra de inmediato ao professor Andrew Farley. Seguidamente, às apresentações dos dois palestrantes, nós seguiremos aos comentários e discussões, que mais à frente apresentarei os dois convidados que temos para comentar e discutir e seguidamente também teremos as perguntas abertas ao público que está no YouTube, onde poderão fazer as suas questões e sendo colocadas para a resposta dos nossos palestrantes. Então, mais uma vez, obrigado, professor Paulo Ferrim, professor Andrew Farley. Nesse momento, passamos a palavra ao professor Andrew Farley, de Oxford, para a sua apresentação. Olá a todos. Bom dia, boa tarde. É um prazer enorme falar com vocês hoje. Um pouco de tristeza, porque nós entramos numa pequena rotina nos últimos anos e eu entrei em contato com a Fiocruz e ultimamente eu tinha feito algumas palestras presenciais para os alunos da Fiocruz, espero voltar, aí que eu sou no futuro próximo. Vou discutir algumas colaborações que eu tive com a Fiocruz nos últimos anos, eu e meus colegas na Oxford Martin School e da Oxford de Berlim, na Universidade de Oxford. e por trás das cenas nós estivemos discutindo com a Fiocruz e algumas colaborações que nós fizemos, especialmente em algumas das discussões na Oxford, em Berlim. Quando eu vi esse título, Saúde Planetária, Sindemias, Ecosistemas, Negócios e Saúde, parece muita coisa a se falar. E aí eu pensei, vou reduzir alguma coisa muito, muito pequena, a menor coisa que eu pensei foi uma foto que eu tinha da Terra. Essa é uma foto muito famosa tirada por uma aeronave em 1990. O Carl Sagan, um cosmólogo da época, falou, bom, a aeronave estava saindo do sistema solar e tirou essa foto, essa foto da Terra de 4 bilhões de milhas de distância. Ela é pequena porque, na realidade, na câmera estava 1.2 pixels e ela está flutuando, ela como se fosse um pedacinho de poeira, um raio de sol que estava em volta da Terra e a vida toda humana está ali, está protegida por uma camada de atmosfera, como se fosse uma película numa maçã, é um pedaço de fruta, ela tem água, nós soubemos recentemente que uma pequena, uma pequena xícara de água, é como se fosse uma pequena xícara de água, toda a água que circunda a Terra nessa perspectiva dessa foto. Essa é a nossa vida, esse é o nosso sistema de suporte de vida, literalmente. e essa saúde planetária é como essa foto da Terra, é uma nova disciplina, foi lançada em 2015, o Lancet lançou essa disciplina de saúde planetária e nós geralmente pensamos na ciência médica como um sistema que estuda o corpo humano e a saúde planetária, ela sustenta o sistema humano. A saúde planetária, ela estuda qualquer dano causado pela humanidade a sistemas naturais. Às vezes você ouve a palavra antropoceno e você chega até aquela camada onde nós estamos e vê aquela poluição e tudo que afeta os nossos estilos de vida e se nós observarmos a pressão que nós aplicamos no nosso planeta, nós voltamos até os anos 1800, nós podemos ver o aumento da população que é muito importante hoje em dia, o que mostrado no primeiro gráfico, as populações vão envelhecer, as populações agora vivem muito mais, a estrutura populacional vai crescer por causa disso, de um lado a pobreza diminuiu, a expectativa de vida que em algumas partes do mundo eram de 20 a 30 anos de idade, agora chega a 60, 70, até 80 anos, o uso de energia aumentou bastante, o uso de água também aumentou bastante, como eu falei antes, e o latifúndio domesticado também aumentou bastante, o uso de fertilizantes aumentou muito, que acaba entrando no meio ambiente, acaba entrando nos mares, pesca pesada aumentou bastante, a perda de florestas tropicais também aumentou, a falta de água também aumentou muito, aqui no verde mais escuro nós temos a falta de água extrema, e isso tem a ver também com a higiene, acho que isso tem a ver com as questões relacionadas à higiene, a questões sanitárias, a acidificação do oceano também tem muito a ver com a carbonização da nossa atmosfera, e a emissão de dióxido de carbono também tem muito a ver com a poluição que é registrada nos últimos anos, o difícil de identificar foi a redução da nossa biodiversidade, quando nós pensamos nessa questão de saúde planetária, nós pensamos em limites planetários, limiares planetários, que começam a ameaçar o planeta e toda a saúde que contém no planeta, pensamos na integridade da biosfera, a acidificação do oceano, a mudança do sistema latifundiário, nós não temos tanta informação quando gostaríamos, o movimento da saúde planetária é o sistema que nos pede para procurar mais informações, então tudo que está aqui em vermelho quer dizer que nós passamos dos limites do planeta e dentro da comunidade de saúde planetária nós dizemos bom, espera aí, espera aí, nós não podemos dividir as ciências de saúde e as ciências naturais e físicas, elas são interseccionadas, nós estamos ali na saúde planetária nessa intersecção, eu já falei, como eu disse para vocês, já fiz várias aulas presenciais na Fiocruz e no final dos anos, no ano de 2019, eu fui até a China, no Fórum de Pequim, aqui do lado direito, e visitando alguns alunos, essa é uma aula que eu dei numa escola em Wuhan e nós fomos até um templo para poder fazer um intervalo, estava cheio de pessoas, lotado, como se fossem sardinhas, uma lata de sardinhas aqui nesse templo lotado e aqui está a cidade de Wuhan, aqui do lado leste, vocês podem ver aqui a poluição, era uma cidade muito poluída e nós nem sabíamos que pouco depois tudo aquilo aconteceria e esses são os casos diários de morte por Covid-19, infecções até ontem, aqui vocês podem ver quatro ondas claramente definidas, aqui nós podemos ver as cores, dividindo os continentes, na Europa, no início eram muito poucos casos e no final do ano passado e até mesmo com as vacinas, agora nós estamos nesse período com um outro pico de mortes e casos de infecção, se nós rastreamos as mortes nós podemos ver os mesmos padrões, se nós olharmos um estudo mais aproximado, nós podemos ver que tem tantas mortes agora na Europa quanto no início da pandemia, até quando nós tivemos uma vacinação exponencial, se nós olharmos globalmente, esses são os números de ontem, os Estados Unidos estão indo na direção de um milhão de mortes por Covid-19, se nós olharmos por cada 100 mil pessoas, 237 mortes por cada 100 mil pessoas, e cada país está mais ou menos chegando nesse mesmo número, no Brasil 291 a cada 100 mil pessoas, e o Reino Unido também está com desempenho ruim, 217 casos de morte a cada 100 mil pessoas, todos esses números são os números de até ontem, casos a cada 100 mil pessoas, nós falamos de sindemias e pandemias e casos de saúde global, nós sempre usamos esses gráficos aqui de cores, então a cada momento em que a cor fica mais intensa, pior é o caso. Esse é o caso do Reino Unido, aqui nós podemos observar no caso do Reino Unido, que a cor está mais intensa, no Brasil também a cor está mais intensa, e por que eu observei esses números e por que eu queria pensar neles, porque antes da pandemia nós estávamos analisando quem estava preparado para a pandemia, se nós tínhamos então um índice de saúde global. Esse é o reporte de 2019 e nós ficamos surpresos porque nós estávamos repensando tudo naquele momento, porque havia alguns retrocessos, mas no índice de saúde global, a média era mais ou menos de 40, de 100 pontos. Até os países ricos estavam chegando a pouco mais de 50. então até na crise, nosso entendimento de preparação não era ótimo, não era uma surpresa, nós fizemos muitas reuniões em Berlim falando sobre isso, falando sobre abordagens de saúde global, as crises no geral, nós temos que ter uma crise para aprender a responder bem a ela. 70% dos países tiveram uma pontuação péssima, catastrófica, e talvez, bom, vamos seguir em frente aqui, esses são os países mais preparados, eu pedi para vocês prestarem atenção nas cores, porque, de acordo com o índice, os países mais preparados incluíam Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália, Tailândia, e se você ranquear esses países, aqui estava os Estados Unidos, 83,5, com um ótimo índice, quase um milhão de mortes hoje em dia. O Reino Unido estava em segundo lugar, e se você olhar em relação à prevenção para surgimento ou liberação de patógenos, também temos os Estados Unidos em primeiro lugar. Aqui está um sistema suficiente e robusto para tratar os doentes e proteger os trabalhadores de saúde. Se tiver uma métrica que te faz perceber o quão perigosas as métricas podem ser, é essa métrica aqui. Como uma métrica pode estar errada? Os sistemas de saúde dos Estados Unidos provaram que eles estavam em uma posição muito difícil para lidar com a pandemia. Claramente, nós vemos os fatores de risco para as consequências negativas de contrair o vírus, o que era a aglomeração. E para a prevenção e o tratamento dessa doença, nós tínhamos que diagnosticá-la rápida, rapidamente. e os riscos, como nós todos sabemos, diminuíram significativamente com pessoas mais jovens e com comorbidades. Muitas pessoas que não sofreram fatalidades não tinham comorbidades. e há também uma diferença entre mulheres e homens. No início, houve um foco muito grande no sistema respiratório. O seu sistema respiratório é a sua proteção contra a atmosfera ao seu redor. Você tem muco e surfactantes que te protegem e previnem essa entrada viral e esse acoplamento do vírus ao seu sistema respiratório. essas células epiteliais iniciam essa resposta imune. Então, esse sistema mata o vírus, essas células virais, essas células dendríticas e, em certo ponto, esse sistema começa a se adaptar. O seu sistema imune também começa a trabalhar fortemente os patógenos começam a trabalhar fortemente, porém, é um espectro. Alguém que é muito saudável, os alvéolos ficam assim, tem uma boa transferência de oxigênio do pulmão para o resto do corpo, aqui entra o vírus e aí tem diferentes graus de infecção, uma infecção moderada, uma infecção severa e a diferença é que esse preenchimento de fluidos, como a gente pode ver nos raios-x no lado direito, essa resposta imune complexa, tudo trabalhando junto, fica muito difícil a troca de ar no pulmão para o resto do corpo e é o que causa as fatalidades. Se nós olharmos alguns fatores de risco que surgem, esses são alguns dados do Reino Unido que surgiram um pouco mais tarde, nós temos aqui doenças isquêmicas cardíacas, diabetes, doenças como Alzheimer e demência, temos algumas, alguns dados aqui para homens mais velhos e mais novos, mulheres mais velhas e mais novas. O Richard Horton escreveu um artigo muito influente de opinião no ano passado que nós devíamos começar a parar de pensar nisso como uma pandemia devemos prestar mais atenção a doenças não comunicáveis e pensar mais na desigualdade socioeconômica. Além das interações biológicas e sociais entre os Estados e as interações que aumentam a suscetibilidade da pessoa. Então, a gente tem uma série de perguntas como, por exemplo, por que que algumas doenças se agrupam de determinadas maneiras? Quais são as maneiras da gente de como essas doenças interagem biologicamente e como é que as desigualdades sociais, econômicas, políticas e ambientais contribuem para o agrupamento dessa doença? Então, eu tenho algumas notas sobre os efeitos de agrupamento com altos potenciais. Se você adicionar as doenças não transmissíveis juntas, um terço do cargo da doença já cai nessas categorias. e 1,7 bilhões de pessoas no mundo todo têm um risco aumentado de um caso grave de COVID-19 por causa das doenças não transmissíveis que estão relacionadas com a dieta, doenças cardiovasculares, diabetes e já temos 14 milhões de mortes por causa dessas doenças não transmissíveis. Se você observar dados de pacientes em hospitais, 40% dos pacientes na Espanha com casos sérios já tinham doenças não transmissíveis. E na Itália, mais de 90% tinham condições anteriores e na Índia, 73% das pessoas morrendo de COVID-19 já viviam com doenças não transmissíveis. Então, se você observar rapidamente nesse diagrama aqui, você pode ver que esse é um artigo que mostra o impacto da obesidade e com um pouco de genética, nutrição e os efeitos no tecido adiposo nos pulmões que explora as maneiras como a comorbidade, obesidade, acumulação de gordura e etc., alimentam junto com as células imunológicas, as respostas imunológicas, há outras disfunções dos tecidos, tanto no rins, no cérebro e assim por diante. eu falei sobre alimentos, uma das grandes áreas da saúde planetária é o alimento e muitas vezes a gente vê uma dieta pobre ou a gente tem muita comida no mundo, mas a gente tem quase 2 bilhões de pessoas comendo demais ou as comidas erradas. isso cria essa epidemia de problemas cardíacos, obesidade, etc., e a gente tem mais de 1 milhão de mortes por causa dessa dieta pobre. E a gente, o sistema alimentar é o grande emissor de gases de efeito estufa e usa muito da água potável e do território e, no entanto, eu estava numa palestra na outra semana e a gente falou sobre as diferenças e expectativa de vida entre, por exemplo, Glasgow e as partes mais ricas e nas partes mais pobres. E a gente tem essa dieta que é boa para nós, segura para nossa saúde e para o planeta e vocês podem observar qual é essa dieta que inclui cada vez menos o que está do lado direito, que é a carne vermelha, que é ruim para a sua saúde e também para o ambiente em termos de produção. E temos esse tipo de gráfico de assindemia e a gente tem um sistema alimentar que é pouco eficiente. a gente mostra como as calorias são criadas e entregues no mundo, são calorias entregadas para o sistema alimentar por caloria produzida, então aqui no verde mais calorias são produzidas do que consumidas, quando você vai ao vermelho você vê aqui uma boa parte da Europa e da América do Norte muitas calorias estão sendo produzidas mas não estão sendo entregues, então é uma ineficiência nas eficiências dos impactos no meio ambiente e outra coisa importante nesse espaço da aliança com doenças não transmissíveis seria a comida industrializada as gorduras trans a gente tem que deveria eliminar essas gorduras trans e elas são muito utilizadas porque são baratas mas se a gente lidasse com essa questão a gente conseguiria salvar 17 milhões de vidas e eu não vou testar o meu espanhol aqui mas aqui você tem o governo mexicano colocando etiquetas nas comidas que tem um alto teor dessas gorduras trans falando que é ruim para o coração ruim para a saúde o presidente resolveu salvar vidas e ele disse você pode pensar que a gente tem que diminuir a nossa ação por causa da pandemia mas na verdade a prevenção é mais importante do que nunca eliminar essas gorduras trans é uma maneira de salvar vidas e prevenir ataques cardíacos e melhorar com o sistema de saúde falando sobre o tema planetário essa aqui é a temperatura do planeta nos últimos 200 anos e quanto mais vermelho mais a gente está acima das temperaturas que a gente já teve no passado então a gente tem os anos mais quentes registrados do lado direito e o oceano também mais quente aqui a mudança climática e os caminhos da poluição são maneiras de impactar a nossa saúde e interagindo também com a covid-19 se você tem mais dióxido de carbono e mais poluentes eles aumentam a temperatura porque eles enchem a atmosfera e aí tem consequências como o aumento do nível do mar diminuição das terras e temos eventos extremos de clima e de saúde e isso exacerba as alergias asma doenças cardiovasculares alergias respiratórias e aqui a gente tem as questões nutricionais e os fatores sociais complicados por isso e também a distribuição de vetores que seria um grande componente mas eu estava observando um artigo que tenta ver esse efeito sindêmico da poluição na covid-19 e esse artigo aqui fez uma mistura entre dados de satélite e um modelo atmosférico espacial e o que eles descobriram é que as partículas materiais contribuíam para a mortalidade do covid-19 e era 15% do que a gente viu no mundo então se você observar aqui no mundo contribuiu aqui a queima de combustível fóssil 8% então esse artigo produzido por uns colegas vocês podem ver André Paul Bouser Christian Weed Andy Haynes e algumas pessoas examinaram com cuidado tudo isso se você observar onde a poluição está e a população então fica ameaçada é um grande percentual 8 a 15% no total 8% relacionado com a queima de combustíveis fósseis então quando a gente queima esse tipo de combustível um dos efeitos é que a gente vai ter mais 8% de mortes de covid-19 porque você pensar naquele diagrama sobre as doenças respiratórias ele afeta as vias aéreas tem o seu próprio efeito então a gente pode começar a traçar as contribuições da mortalidade para outras áreas obesidade doenças cardiovascular poluição e a gente pode observar os dados para ver como um dos colegas de Berlim disse que não é sobre o vírus é sobre muitas outras coisas incluindo o vírus é também sobre política forças econômicas e políticas em larga escala elas afetam as gerações resultando em desagradades de poder econômicas sociais isso leva ao grupamento das doenças epidêmicas e a gente vê então a interseção entre essas epidemias interagindo com processos biológicos e sociais para formar uma distribuição de resultados de saúde que já estão ali então essa é a questão então além disso vem a covid-19 então se você observar algumas das coisas políticas em alguns slides essa aqui é a medida de quantos países diminuíram a covid-19 e esse é um índice que foi criado por um colega de Oxford e você quando vê para o lado direito aqui você tem uma situação pior enquanto você vê uma melhor então os dois países que estavam no alto antes não estão agora no alto nesse índice de rigor então nesse meu nessa minha investigação de modelos sindêmicos a gente observa os impactos nos Estados Unidos da covid-19 em termos de questões raciais então basicamente você não pode separar as dinâmicas políticas de padrões de desigualdade históricos principalmente nos Estados Unidos houve um artigo aqui que tentou fazer a questão trazer a questão racial e sistêmica e também com a questão da diabetes e o efeito na covid-19 então basicamente todos os fatores sistêmicos a pobreza concentrada redes sociais fracas questões de moradia e a desigualdade e uma das coisas que eu notei é que basicamente nos Estados Unidos se você for uma pessoa negra você tem nove vezes mais chances de morrer de covid-19 do que se você for branco e antes havia essa noção de que isso teria a ver com riscos subjacentes mas você nota cada vez mais que isso é elevado para os fatores econômicos sociais e políticos então um dos grupos que a gente que tenta separar isso sobre as causas da pandemia e a gente pensa na então a globalização das mudanças democráticas e sociais os desafios de saúde pública e as mudanças ambientais então antes de eu terminar uma outra área porque eu estou olhando sobre o ângulo de saúde global seria o perigo de ter essa sindemia na saúde global principalmente na área de malária e no uso das vacinas então esse aqui é um artigo feito por alguns colegas que observaram o que que aconteceria se muitos pacotes de medidas controladas para lidar com a malária fossem relaxados como consequência da pandemia e eles viram a incidência clínica aqui na letra A e aqui a morte por malária na letra C então se você observar aqui embaixo essas seriam as conclusões desse modelo então eles passam uma série de cenários com relaxamento com a cobertura de drogas e eles relaxam também no tratamento com inseticida e você combina todos esses relaxamentos então se a covid-19 tiver uma redução dramática no esforço que a gente tem feito nos últimos cinco ou dez anos com um relativo sucesso os números de morte anuais vão mudar vão aumentar e aqui até em níveis de milhões então aqui nos casos piores e aqui foi feito pela OMS na sua cobertura então no pior cenário onde essas atividades têm um impacto muito ruim eles dobram praticamente as fatalidades de malária e os poucos diagramas vão mostrar como no mundo esses números são obtidos por país e aqui você está observando o que acontece a gente cancelar as campanhas de distribuição em massa dos mosquiteiros tratados com inseticidas e essa é uma grande preocupação porque muitas dessas atividades às vezes estão diminuindo a gente teve um workshop não faz muito tempo com um grupo observando usando as questões digitais de inteligência artificial vendo a distribuição da vacina com grupos diferentes e o que saiu desse encontro é que há muitos programas de imunização estão sendo afetados pela covid-19 então a propriedade sindêmica ela tem raízes políticas sociais e econômicas mas também pode entrar em outras questões de esforços de saúde globais vão afetar esses esforços então a gente tem que incluir os ecossistemas eu vou rapidamente falar sobre isso aqui ao final mostrando que os ecossistemas são valorosos porque eles reduzem as vulnerabilidades que discutimos em termos de vulnerabilidades de água alimentar é importante para reduzir as vulnerabilidades em cidades e ambientes urbanos é muito bom para a gestão de desastres aqui quando a gente observa o paradigma One Health e a importância para a saúde para diminuir os patógenos e as chances das doenças surgirem e a questão econômica que estava no meu título porque eu cobri tudo então eu pensei sobre o ponto mais importante que era dizer basicamente no momento a gente não investe o suficiente em muitos desses esforços para tornar o país mais seguro e a melhor imagem visual que eu encontrei foi essa aqui que foi tirada se você pega uma nota de 20 dólares e com muitos centavos você então se você empilha esse é o capital investido no mundo e o que o pequeno centavo que está ali em cima seria investir nessa prevenção então são questões de longo prazo e a gente não está prestando atenção em termos econômicos também mais cedo houve uma discussão que é sempre citada porque você vê que a pandemia segue as linhas de falha da sociedade porque eles magnificam as desigualdades incluindo as de poder e modela a saúde da população então aqui temos algumas lições observações de pesquisas médicas e formuladores de políticas e no médico no mundo médico a gente faz usa muita matemática e a gente tem que ir para além dos dados clínicos individuais para observar os números comunitários a gente tem que incorporar mais do que os estudos clínicos a gente tem que levar em consideração tanto as doenças não transmissíveis quanto as infecciais mas tirar do isolamento as duas e considerar as duas juntas a gente tem muitos especialistas já fazendo essa interseção então as questões políticas são importantes suas falhas são estão muito importantes nos Estados Unidos no Brasil os contextos históricos são importantes porque a gente tem que pensar como a gente vai lidar com a pandemia no futuro então a gente tem que evitar ter uma abordagem tecnológica que junta tudo de uma maneira muito complexa com um modelo matemático muito complexo não isso tem que ser algo disperso o contexto importa então a gente precisa de uma abordagem sintêmica para a gente fazer os relatórios e a entrega de saúde e ajudar a cobertura a gente tem que ter essa abordagem sistêmica para se preparar para o futuro isso é importante porque temos muito dado de como a gente deve se preparar para o futuro e a gente não deve ter somente essa abordagem analógica tem que cobrir todos os aspectos e tem que ter o ângulo One Health que seria a próxima fala do Paulo Ferrin então é isso que está por trás da minha apresentação muito obrigada muito obrigado professor pela sua apresentação pelas suas aulas que foi muito interessante a próxima apresentação do professor Paulo Ferrin mas antes gostaríamos de registrar a brilhante apresentação do professor Farlow quando ele nos traz a abordagem da saúde planetária e Farlow pode nos mostrar essa interação social econômica pandêmica que nos traz a sindemia Farlow trouxe interessante abordagem das mudanças climáticas atmosferas oceâneas a ciência da saúde ligada com todas as outras áreas da ciência o quanto essa interseção é necessária e premente nesse sentido Farlow nos mostrou os índices da saúde global interessante internação das epidemias gerando pandemia e por fim a proposta sindêmica que precisamos nos calçar em cima dela nesse cenário índices taxas de fatores de risco da covid-19 a presente pandemia nos traçando a condição de saúde envolvendo sexo gênero economia levando uma atenção necessária de todas as áreas da ciência e nesse sentido a contribuição global que Farlow nos mostra apresentando diante da poluição riscos por mortes como as regiões do nosso planeta está contribuindo em cada área foi mostrada por Farlow e nessas desigualdades Farlow nos mostra como foi a resposta como está sendo a resposta dos governos frente a covid-19 com aqueles índices demonstrados interessante demonstrar o desafio sindêmico da covid e por fim frente a malária como exemplo e de outras doenças que assim possam ser o impacto da saúde global nesse ecossistema é demonstrado por Farlow cruzando todos os setores da ciência economia negócios e portanto Farlow nos brinda trazendo essa abordagem sindêmica onde a atuação de cada um de nós frente a acesso conhecimentos comida medicamentos economia e negócio merece o olhar e atenção crucial da nossa gestão demonstrando que ainda precisamos avançar muito na questão de gestão desse processo e a abordagem sindêmica perpassa pelo olhar de uma saúde a saúde única que será demonstrada pelo pastor pelo professor perdão professor Paulo Ferrim de HMP perdão a falha com tantas anotações essa que estamos agora que vamos ouvir o professor Paulo Ferrim nesse sentido do segmento depois nós teremos dois comentaristas que estarão respondendo e comentando essas questões não obstante queremos lembrar a todos que estão no YouTube que suas perguntas sejam colocadas nos chats e depois iremos também levá-las aos nossos palestrantes e comentaristas com a palavra o professor Paulo Ferrim é uma honra participar neste seminário internacional sobre pandemia ou sindemia uma abordagem crítica à saúde planetária sob o patrocínio da vice-presidência da Fiocruz de Educação Informação e Comunicação o convite foi para refletir a saúde global no cenário pós-covid no contexto da sindemia saúde única e saúde planetária no século XXI colaborar com a Fiocruz é honrar a famada instituição que em 2019 me agraciou com doutoramento honoris causa esta palestra tenho como coautores dois colegas entre eles o professor Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro da Fiocruz que me apadrinhou nessa cerimónia agradeço o convite do professor Jorge Lima Albuquerque a quem peço que transmissa à nossa presidente a professora Nísia Trindade Lima os meus calorosos cumprimentos o tema do seminário é um tema sobre o qual temos vindo a refletir tendo já realizado várias palestras e publicado vários textos sobre as palavras-chave sugeridas no título sindomias pandemias saúde única saúde planetária saúde global e covid-19 a inevitabilidade da chegada do covid-19 era inegável por essa razão em 2018 a Organização Mundial de Saúde acrescentou à sua lista de atenção prioritária a doença X definindo-a como uma grave epidemia internacional causada por um patógeno atualmente desconhecido como causa de doença humana desde 2019 uma doença X a covid-19 continua a desvastar as populações e economias humanas isso foi previsto mas não foi adotada uma abordagem precaucionária se o tivéssemos feito teríamos reduzido enormemente os riscos e impactos desta e de futuras pandemias em vez disso devido à desconexão entre ciência economia e política falhámos coletivamente continuamos a falhar quando persistimos em abordagens que ignora o princípio da equidade que deveria estar associado a todas as iniciativas de saúde global a pandemia a pandemia persiste pela incapacidade de partilharmos de uma forma equitativa os recursos para proteger a humanidade com a vacina é irónico que o continente mais vacinado a Europa seja pela segunda vez o epicentro da pandemia as razões desse fracasso são muitas mas estão também arraizadas em narrativas conflituantes de como devemos refletir sobre a saúde no século XXI ainda é mais frequente pensar na saúde humana apenas de uma forma individualista essa forma de pensar está associada a desenvolvimentos médicos muito importantes como por exemplo da medicina de precisão apesar desta forma de pensar ser justa e necessária está longe de ser satisfatória quando o foco muda do tratamento de doenças para a proteção da saúde essa mudança evoluiu com a compreensão da determinação das doenças humanas não apenas por fatores endógenos e agentes infecciosos mas também por determinantes comportamentais ambientais sociais e políticos levando a conceitos de salutogénese medicina social saúde comunitária saúde coletiva e saúde pública com a sistematização do conceito de saúde pública saúde e bem-estar passaram a ser aceitos como metas coletivas a serem alcançadas pelos esforços organizados da sociedade o conceito de saúde pública evoluiu ainda mais para considerar a saúde internacional como parte da agenda de cooperação para o desenvolvimento na forma de assistência aos péssicos pobres e menos desenvolvidos promovendo a sua saúde desenvolvimento social e económico garantindo paz e segurança no sul global essa forma de pensar dominou o fim do século XX e justificou os objetivos do desenvolvimento do milênio logo esse conceito ficou desatualizado pela ideia de saúde global a saúde global reconhece que as questões de saúde transcedem as fronteiras e os governos nacionais e exige que se intervenha sobre as forças globais que determinam a saúde da humanidade como muitos problemas de saúde e seus determinantes cruzam fronteiras ou são comuns aos mais diversos países no planeta as soluções para esses problemas também podem cruzar fronteiras e ser compartilhadas entre os países independentemente do seu nível de desenvolvimento a saúde global vê a saúde como um direito humano um componente chave da equidade sustentabilidade e segurança humana e um bem público global esta compreensão da saúde global requer novas formas de governança aos nível nacional e internacional que incluam uma ampla gama de atores públicos, privados e da sociedade civil estas compreensões continuam importantes para abordar a saúde humana no século XXI mas falham em reconhecer a natureza holística da saúde por holístico queremos dizer a crença de que as partes de algo estão intimamente interconectadas e explicadas apenas por referência ao todo essa necessidade foi realçada pelo conceito de sindomias e será abordada a partir de duas perspectivas de saúde única e saúde planetária a década de 1990 viveu a introdução do termo sindomia como um novo conceito no pensamento epidemiológico e de saúde pública uma sindomia na explicação mais simples refere-se a duas ou mais epidemias interagindo sinergicamente e contribuindo como resultado dessa interação para uma carga de doença num local ocupação em excesso da soma da morba e mortalidade de cada uma das epidemias as epidemias são um fenómeno complexo e multinível a teoria sindémica baseia-se num complexo ecobiosocial de co-ocorrência e interação sinérgica de doenças e seus determinantes a teoria sindémica enfatiza a relevância de fatores biológicos como fatores hereditários estado nutricional sexo e idade de fatores sociais como pobreza práticas culturais sistemas de assistência à saúde e apoio social estigma e discriminação entre outros de fatores ambientais como os ambientes naturais e construídos bióticos e bióticos e de fatores políticos na saúde de indivíduos e populações três conceitos fundamentam a teoria sindémica concentração de doenças interação de doenças e sinergia entre as forças contextuais em grande escala que as originam o que torna a teoria mais notável são as suas previsões sobre como as interações entre diferentes epidemias amplificam a carga da doença transmissível e não transmissível de uma maneira que seria diferente se cada doença tivesse sido experimentada separadamente consequentemente a teoria sindémica rejeita entendimentos conservadores de doenças como entidades discretas distintas umas das outras independentes dos contextos em que emergem esta teoria tem sido aplicada ao longo dos anos para compreender a dinâmica da saúde dos migrantes disparidades de saúde desnutrição violência incluindo violência contra parceiros íntimos saúde sexual abuso de substâncias saúde mental saúde oral via h-sida tuberculose e outras doenças infecciosas e doenças não transmissíveis como a diabetes mellitus doenças cardiopulinares obesidade ou doença renal a pandemia covid-19 é o exemplo mais recente e mais visível de uma sindemia como podemos ver por este slide que tenta interpretar a pandemia à atual luz da teoria sindémica recentemente no esteio de recentes pandemias tornou-se óbvio que a saúde das pessoas dos animais selvagens ou domesticados e de outros sistemas vivos naturais estão sindemicamente conectados esta é a base do conceito de saúde única a saúde única permite o desenvolvimento de explicações transdisciplinares da ocorrência de saúde e doença por meio de uma compreensão abrangente dos ecossistemas humanos animais e vegetais e seus contextos sociais e ou ambientais e engloba iniciativas e abordagens que lidam com sistemas complexos as leis científicas deste conceito podem ser vislumbradas nos trabalhos de Edward Jenner no século XVIII e Louis Pasteur Robert Koch Rodolfo Virgo e William Oster no final do século XIX mas as primeiras formulações sistemáticas do conceito de saúde única datam das décadas de 1940 e 1960 com os norte-americanos James Steele e Calvin Shope o seu renascimento contemporâneo já neste milénio foi impulsionado por várias iniciativas incluindo o simpósio O Mundo Saúde Única em 2004 realizado pela Wildlife Conservation Society recorrendo às epidemias de ébola gripe aviária e emagrecimento crónico o simpósio refletiu-se sobre os elementos atuais e potenciais de doenças entre as populações humanas de animais domésticos e de vida selvagem o simpósio deu origem aos princípios de Manhattan estes detalhavam uma abordagem colaborativa transdisciplinar denominada então em 2004 um mundo saúde única ou simplesmente saúde única desde 2004 o planeta passou por mudanças massivas existenciais com alterações climáticas notáveis e a perda catastrófica de biodiversidade para revisitar os princípios de Manhattan à luz destas mudanças a conferência de Berlim em 2019 denominada um planeta saúde única um futuro aprovou um apelo à ação chamados princípios de Berlim sobre saúde única esses princípios são uma atualização dos princípios de Manhattan reintegrando a saúde e a integridade do ecossistema e ao mesmo tempo tratando de outras questões urgentes como transbordamento de patógenos mudanças climáticas e resistência antinicobriana notavelmente estas discussões e a adoção dos princípios de Berlim antecedem em poucos meses o surto de Covid-19 e a pandemia subsequente na prática a saúde única cresceu como uma resposta por um lado a maré crescente de surtos de doenças genóticas emergentes como Covid-19 muitas com proporção padémica e por outro ao crescimento do galopante da resistência antimicrobiana agora entendida como resultado do uso inadequado de antibióticos em humanos e animais com o cúmulo ambiental de resíduos de antibióticos e de organismos higiénicos resistentes apesar de uma aceitação ampla e crescente a abordagem de saúde única tem sido criticada por um foco excessivo em doenças genóticas emergentes incorporação inadequada de conceitos e conhecimentos ambientais incorporação insuficiente de ciências sociais e aspectos comportamentais de saúde e governança resenhas da literatura sobre saúde única trazem à nossa atenção a diversidade de definições e a persistência de cílios científicos entre os setores humanos animal e ambiental muitos artigos que pretendem usar uma abordagem de saúde única na verdade consideram apenas a saúde humana ou a saúde animal deixando de fora as considerações de saúde ambiental foi neste contexto que emergiu o conceito de saúde planetária o conceito de saúde planetária embora abordada de forma pouco rigorosa na chamada hipótese de Gaia desenvolvida por James Lavlock e Lynn Margulis nos anos da década de 1970 existe só desde 2014 só foi sistematizado em 2015 com a publicação do relatório da Rockefeller Foundation Lancet Commission que se chamou salvaguardando a saúde humana na época do antropoceno esse relatório documentou a intensidade com que as atividades humanas degradavam os ecossistemas do planeta Terra a ponto de ameaçar os serviços básicos de suporte à vida entre as ameaças estão os gases de efeito de estufa e as mudanças climáticas resultantes eventos climáticos extremos desmatamento desertificação acidificação dos oceanos surtos de doenças geonóticas perda de biodiversidade e poluição atmosférica por partidas temas que voltaram a estar no centro da atenção dos líderes mundiais em Glasgow durante este mês de novembro o relatório concluiu que esses fenómenos planetários representam perigos urgentes para a saúde bem-estar e sustentabilidade humana e pede recurso imediato à pesquisa multidisciplinar crítica e formação de políticas baseadas em evidência e com implementação oportuna o relatório conduziu a uma série de iniciativas em saúde planetária nomeadamente o desenvolvimento de uma aliança uma conferência anual e um novo jornal dedicado ao tema o relatório definiu a saúde planetária como a saúde das civilizações humanas e dos sistemas naturais dos quais dependem o seu objetivo não é apenas investigar os efeitos das mudanças ambientais na saúde humana mas também estudar os sistemas políticos económicos e sociais que regem esses efeitos a introdução do conceito de saúde planetária desafiou-nos a repensar a maneira como raciocionávamos sobre as necessidades do planeta como as abordagens que adotávamos para interagir com ele como é então que a saúde única a saúde planetária e a saúde global se relaciona todas assumem uma perspectiva sindémica da co-ocorrência sinérgica de eventos de saúde e seus determinantes todas reconhecem que muitos problemas de saúde e seus determinantes ultrapassam fronteiras ou são comuns a países ao redor do mundo portanto as soluções para esses problemas também devem cruzar fronteiras e ser compartilhadas entre os países independentemente do seu nível de desenvolvimento todas assumem que a sua compreensão da saúde requer novas formas de governança tanto ao nível nacional como internacional com a inclusão de uma ampla gama de atores públicos privados e da sociedade civil a saúde global e a saúde planetária têm compartilhado uma perspectiva essencialmente antropocêntrica o seu foco tem estado na saúde humana ambos veem a saúde como um direito humano um componente chave de equidade sustentabilidade e de segurança humana e um bem público global a saúde única amplia essas preocupações para outras formas de vida animais e plantas embora seja verdade que as primeiras definições de saúde global não levaram totalmente em consideração a base natural sobre a qual os humanos vivem o próprio planeta nem levaram em consideração a força e a fragilidade das civilizações humanas as definições mais recentes já incorporam essas preocupações há portanto um espaço para um maior desenvolvimento destes três quadros de referência para melhor incorporar nos seus construtos relacionados com a saúde elementos que ocorrem entre sistemas em diferentes níveis de complexidade desde o nível molecular ou solar até as interações ao nível macroscópico ou planetário esta convergência contribuirá para uma visão planetária para a saúde única e para a saúde global integrando aspectos importantes de todos os três quadros de referência que facilitam transitar do local para o global e vice-versa ou mais precisamente entre o molecular e o planetário para abordar a saúde bem-estar e sustentabilidade de humanos animais plantas e meio ambiente essa visão planetária transparece já nos princípios de Berlim mencionados anteriormente em relação com a saúde a adoção de uma visão planetária de saúde única e de saúde global facilitará a integração das iniciativas de saúde global para prontidão e controle de doenças com questões subjacentes e urgentes de mudança ambiental equidade sustentabilidade e governabilidade A questão desta apresentação a questão central desta apresentação é se os três quadros de referência que discuti saúde planetária saúde única e saúde global representam teorizações independentes de curta duração em resposta a uma doença a uma onda de doenças emergentes como o COVID-19 que ameaçam engolir o mundo desde os finais do século XX ou evoluções paradigmáticas que levarão a um novo conceito progressivo de convergência e a um compromisso forte com dinâmicas de intervenção interdisciplinares em torno da agenda 20-30 e dos objetivos de desenvolvimento sustentável para a proteção da vida e das necessidades do planeta do século XXI necessidades que são desafiadoras e que estão representadas pelo momento pandémico que vivemos atualmente os desafios que persistem beneficiariam de uma perspectiva sindémica e de uma visão plantária para a saúde única e para a saúde global permitindo criar modelos locais de coexistência saudável entre humanos e populações de animais e plantas e os ambientes que eles compartilham e dos quais dependem para a vida o que é fundamental para garantir um futuro sustentável para o nosso compartilhar o planeta Terra o que é fundamental para dar uma resposta cabal à pandemia que vivemos atualmente as soluções para esta pandemia estão nas nossas mãos muito obrigado tenho dito obrigado professor Paulo Ferrinho muito obrigado por sua apresentação tão profícua e necessária nesse momento em que vivemos Ferrinho abordou para nós uma reflexão envolvendo a saúde global diante de um cenário pós-covid e nesse âmbito Ferrinho nos traz a reflexão da saúde individual a saúde pública a saúde internacional por fim a saúde global nesse contexto de saúde global global como um bem público global e este bem público necessário emerge a desatualização do tema que Ferrinho nos mostra a questão sindêmica e esta sindemia envolvendo uma série de questões perpassando pelos determinantes sociais e então Ferrinho evoca para nós o conceito One Health nesse sentido dentro deste globo demonstrado por Ferrinho de saúde individual pública internacional global apresenta-se o conceito que não é novo mas tremente necessário One Health e dentro do One Health com a questão de bem público a integração como palavra-chave nesse contexto da saúde planetária muito obrigado professor Ferrinho quando ele nos aborda dizendo que diante de todo esse contexto a gestão está nas nossas mãos obrigado professor Ferrinho e para comentar as apresentações do professor Andro Fábio e professor Paulo Ferrinho nós temos o professor Guto Galvão e o professor Rubem Martínez só um segundo ok o professor conhecido Guto Galvão Luiz Augusto do Cris Fiocruz é um médico de saúde pública atuando no centro de relações internacionais de saúde o Cris da Fiocruz participou é ativo na área de saúde global OPAS OMS e estará conosco nos brilhantando nas questões comentadas das apresentações de Andrew e de Ferrinho da mesma forma temos o professor Rubem Martínez do CIESA atuante na área antropólogo médico de investigação do centro de investigação perdão estudos superiores do CIESA do governo mexicano e dentro de uma série de prerrogativas e especialidades a cada os comentários de ambos e as discussões seguidamente as perguntas colocadas no chat serão respondidas também com uma réplica e préplica dos nossos apresentadores e comentaristas lembramos também que aqueles que desejarem certificados devem mandar no chat lá no YouTube e seu pedido para o e-mail que está na tela com a palavra professor Guto Galvão muito obrigado Jorge muito obrigado pelo convite em nome da cumprimentando a professora Cristiane cumprimento todas as autoridades que deram início a essa atividade tão importante e agradeço a oportunidade de comentar as brilhantes palestras do Andrew e do professor Paulo Serrinho que sem dúvida nenhuma discorreram em profundidade essas questões esse desafio colocado pelo seminário de pandemia ou sindemia realmente são grandes questões colocadas para nós eu há alguns anos atrás publiquei um artigo justamente na enciclopédia Oxford sobre essa questão da saúde ambiental na América Latina onde grande parte do artigo eu me dedico a discutir esses conceitos do ponto de vista da saúde ambiental como conceitos emergentes que tratam de emparelhar de resolver essas questões do planeta que nós vivemos das questões sociais que nós vivemos e das questões físicas ambientais que nós vivemos e acho que isso ficou bastante claro nas explanações e também nos vários documentos que estão novos de que fosse um foco planetário e não um foco focado na pessoa ele se perde quando você foca na saúde porque você está focando na saúde do indivíduo então existe essa contradição no conceito mas por outro lado esse conceito da saúde planetária ao colocar de forma mais evidente mais consistente as variáveis ambientais que se dão para que uma determinada realidade de saúde exista ela traz essa possibilidade do entendimento do local e não do local político administrativo o bairro com a cidade esse também mas do local planetário diferente uma selva amazônica e uma comunidade indígena dentro de uma selva amazônica do que uma comunidade jamaicina de Nova York ainda que os dois possam estar em situações de vulnerabilidade então essas considerações ampliadas dessa interação ambiental é outra das características que a saúde planetária traz como uma vantagem ou como um desafio teórico de como é que você consegue analisar isso com os modelos analíticos que nós temos e aí eu faço uma fala também sobre o que foi mencionado pelos dois palestrantes da questão da informação que uma grande parte da comunidade de saúde planetária hoje até a definição do que é essa comunidade saúde planetária ainda está por vir tem sido bem curioso a gente ver pessoal de história da saúde pública interessado no tema e fazendo parte a gente vê pessoas tradicionais da área de saúde ambiental participando de forma muito ativa pessoas da área de biologia de doenças transmissíveis da área de ciências sociais quer dizer é uma área que tem atraído diferentes matérias e portanto é uma comunidade de informação a própria comunidade de informação assim como o conceito essa necessidade de informação e a geração da informação é a própria construção dessa área e é uma oportunidade é uma oportunidade de quebrar barreiras quebrar paradigmas criar novos paradigmas criar inovar esse conhecimento da saúde tirar do antropoceno tirar da visão do homem e passar construir esses novos modelos analíticos mais amplos que tem em consideração os diferentes relógios as diferentes realidades planetárias locais e finalmente para que tudo isso porque de alguma forma nós estamos dando conta do recado às vezes com a própria essência básica com a própria epidemiologia mais tradicional então por que tudo isso por que envelopar isso de uma forma diferente então aí é onde acho que a questão da sindemia na dimensão e na definição da sindemia como duas ou três doenças que ocorrem ao mesmo tempo mas que são analisar a sindemia e aí